Alô, alô, Jucatinho! Joga a mãozinha em cima Fala, sempre olhe pro outro pra festejar O que todos querem é só separar nós dois O que querem é só separar nós dois do céu O que querem é só separar nós dois Para o que os outros vão dizer E a gente sente que nunca tem nada a ver Todos ficam falando amanhã Sei que eu não peço, só me tento em confusão E acabar com o nosso amor E a Jucatinho canta junto, vem! Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor, e aí? Todos querem por um fim Abre o coração da Chicabana, vem! Mas eu amo você O quanto eu amo você Eu sou um retardo de um homem apaixonado Mas eu tenho certeza que estarei sempre do seu lado Você é minha vida Agora que eu ando, abre o coração, vem! O nosso amor, o nosso amor Mas, o nosso amor, o meu amor, o nosso amor, a gente sente que nunca tem nada a ver Eu amo você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só E não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, eu quero só você É pra sair do chão, vem Melhor repertório swing do Brasil Que acaba existindo amor O nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim E aí? Por fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixa, joga pra cima, vem Então vem cá, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe Não existe, não existe E tem história de amor E acaba existindo, amor Nosso caso foi assim, eu tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim E fora do comum, isso não é o fim É tão surreal Não existe, não existe É tão surreal É tão surreal É tão surreal É tão surreal Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Eu me cascar de bala Vai rolar muita cachaça E os paredão ligado Fico fora essa manhã E nós botando o pegado Naqueirinha tudo beba Tá tudo entreado Quem tá feliz aí, ó Joga pra si Eu me cascar de bala Nós tão perto da vaquejada Nós tão perto da vaquejada Eu me cascar de bala Eu me cascar de bala Nós tão perto da vaquejada Sérgio Cati Alegria Faixa de festa Jaro Gasteve Passeira de tal do B. Show Tudo vamos juntos Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E os paredão ligado Fico fora essa manhã E nós botando o pegado Naqueirinha tudo beba Tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro O cascar de bala Eu me cascar de bala Eu me cascar de bala Nós tão perto da vaquejada Ó nosso Eu me cascar de bala Eu me cascar de bala Nós tão perto da vaquejada Essa é a Jucatia Nossa Senhora das Neves Que vocês sejam todos bem-vindos Que curtam muito essa noite Porque essa festa É pra vocês É Chicabana, meu rei E agora duas pessoas se amam Elas não se submetem Nem se dominam Apenas se completam Deixa o amor rolar Pra que tentar fugir É amor demais Pra que tentar fugir Em outra direção E pra que deletar Meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu O cara aqui vai cantar De amor Eu sei Aham Sei que você chorou Sofri Haja cachaça Seja o que eu digo Eu não não vou negar Não não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu não não vou negar Eu não não vou negar Não não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu não sou o root 我ia do Brasil O amor da sua vida É só fé, só fé, só fé Tem mais uma! Amanheceu, e eu sozinho aqui no Vá Saudade da Morena Coração, mandei mensagem e eu te amo Respondeu, que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você, do meu cavalo Lembro quando a gente não tinha casa, cavalo, nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casa com você Ele falou que não tinha vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro Que pena a gente fazer pra o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que pena a gente fazer Vem, amor, vem pro mim beber Que pena a gente fazer pra o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que pena a gente beber Amanheceu, e eu sozinho aqui no Vá Saudade da Morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo Respondeu, que pena Que pena mesmo que você, não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você, não sabe na caruba do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, cavalo, nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casa com você Ele falou que não queria vaqueiro Meu amor, vem, vem pro seu vaqueiro Que pena a gente fazer pra o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que pena a gente fazer Mas vem, amor, vem pro seu vaqueiro Que pena a gente fazer pra o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que pena a gente fazer Eu sou do Kiko De cabelo preto Quanto jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada Isso é que é mulher Corre vaquejada Dança forró e top Vem, 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 vem Que maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheira Ah, ah Que boca gostosa Ah, ah, ah Quero ver o que coisa se apaixona Maravilha Ah, 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 ah Que bonito e cheira Ah, ah, ah Que boca gostosa Ah, ah, ah Nunca vi vaqueiro não Foi bem Cabelo preto e chapéu de bota Outro jeitinho que o vaqueiro gosta De pareciada Isso é que é mulher Toque vaquejada Dança forró e tomadré Maravilha Maravilha Ah, ah, ah Bonita e cheira Ah, ah, ah Que boca gostosa Ah, ah, ah Nunca vi vaqueiro não se apaixona Maravilha Ah, ah, ah Bonita e cheira Ah, ah, ah Que boca gostosa Ah, ah, ah Nunca vi vaqueiro não se apaixona Vem É o senhor do Kiko Quem é o gostosinho daqui? Quem é o gostosinho daqui? Agora é clima de carnaval De muita alegria Hoje aqui Nossa Senhora das Neves Sai do chão É Chicabana, meu rei Vem, 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 vem Vou te levar pra cama É Vou te deixar toda nua Vou te mover, vou te laver, gostar Você vai ficar desuda, vem Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens Loucura de amor Sou força total Do sexo campeão Joga a mão pra Pernambuco Tira o pé do céu, tira o pé do céu Quem é o gostosinho aqui? Eu sou eu Sou eu Quem é o gostosinho daqui? Sou eu Eu sou eu Quem é o gostosinho daqui? Sou eu Sou eu Quero eu Quem é o gostosinho daqui? Sou eu É Chicabana, meu rei Vou te levar pra cama Vou te deixar toda numa Eu vou te botar, vou te lamar e gostar Você vai ficar desulta mesmo Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total Agora é minha galera que tá feliz Abraço, amigo Pula, pula, pula Quem é o gostosão daqui? 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 Se é chica agora, meu rei Leva o trio, leva o trio, leva o trio Eu sou assim, nunca soube que cita a poesia Eu não sei patadas de amor, não sou sedutor, nem se fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Eu só quero o seu amor e mais nada, você precisa entender Joga, 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 só sei que eu te amo, eu te amo As dois de sozinhos é teu nome que eu chamo Eu só sei dizer que eu te amo, eu te amo Só sei que eu te amo demais, as dois de sozinhos é teu nome que eu chamo Eu só sei dizer que eu te amo Palavras vale menos que um olhar, meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar, como um sábio na arte de amar Você fingir pra conquistar uma mulher, faria tudo nesse mundo só pra ter você Meu destino seja o que Deus quiser, você precisa entender Eu só sei dizer que eu te amo, eu te amo demais, as dois de sozinhos é teu nome que eu chamo Eu só sei dizer que eu te amo, eu te amo As dois de sozinhos é teu nome que eu chamo Eu só sei dizer que eu te amo, eu te amo Eu só sei dizer que eu te amo, eu te amo Eu te amo demais, eu te amo Eu só sei dizer que eu te amo Eu só sei dizer que eu te amo, eu te amo Eu sou uma malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e aprendi a amar Eu sou poeta e aprendi a amar Porque ele é não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando na rua Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro, eu te amo Hoje sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e aprendi a amar Eu sou poeta e ainda sou uma garotinha Quem tá curtindo o senhor do Kika e faz barulho, Jucati Obrigado, obrigado gente Vamos embora, vamos embora Chicabora é meu rei, mais um sucesso Que a essência da vida É a humildade e respeito Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Roupada é cortada Mal intencionada Às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já zerou duas garrafas Tirada a beira a sua boca Tão querendo tirar a sua boca O seu azar Roupada é muita coragem É a boca aí Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Com a pulseira no ouro Toda descabelada Maquiagem porrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar É quatro da manhã Cê pega o Uber Com o salto na mão Toda descabelada Maquiagem porrada E voltou a arrasar A sua sua graça é a sua costa Ai, bebê Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já zerou duas garrafas Tirada a beira a sua boca Tão querendo tirar a sua boca Pro seu azar Vontade é muita coragem É pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Com a pulseira no ouro Toda descabelada Maquiagem porrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar É quatro da manhã Cê pega o Uber Com o salto na mão Toda descabelada Maquiagem porrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar É o saldo que ficou Pegar as suas coisas e demorar Na minha vida Na minha vida Tudo tem cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Sorrindo Nós também choramos E agora Eu quero que tudo Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Em direção A som do Kiko Vou pegar as suas coisas Vou pegar as suas coisas e demorar E eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Amor Sorrindo Mas também chorando E agora bebê Eu quero que tudo Em direção Na lua Em direção Na lua Viaja amor O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração Tá perguntando por você E só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Pra dar meu canote A conta das horas da tineira Que compriu Mas de volta a ver o sorriso Vai, vai! Dizer te amo bem na tua cara Porque eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer E só volta logo Que até meu relógio A conta das horas da tineira Que compriu Dá de volta o meu sorriso Vem, vem! Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Em, vem! Ah, 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 vem! Soruquico! Cadê o gristinho da minha galera De Jucatim? Tornambuco! Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Me empresta porque não presta Covarde esse meu coração que não me deixa te esquecer Eu entrei outra relação só pra fazer alguém sofrer Mas quando tô me apegando aí você liga só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando Canta Jucati Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando que é festa porque não presta Tocando que é festa porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando que é festa porque não presta Tocando que é festa porque... Tocando que é festa porque... Tocando o Kiko Compartilhe meu coração que não me deixa te esquecer Eu entrei outra relação só pra fazer alguém sofrer Mas quando tô me apegando aí você liga só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando que é festa porque não presta Tocando que é festa porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tocando que é festa porque não presta Tocando que é festa porque não presta Quando fica o Chica vai Alô parceiro Adnaldo Peixoto, tamo junto Faço sucesso aqui do Kiki Chikabana Em nome de EFL Gravações Gravando tudo, Galegão, Galegão Bora Galegão Alô meu povo de Neves Simbara, 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 Simbara A cada bola Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito louco, apaixonado Obrigado, meu rei, me quero rei É pena que... Ah, essa aí não lembra, não Não possa mais ficar É pena que esse amor Joga a mão, tira o pé, sai do chão Então... Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu Que pena Que pena Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Ducati Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou Minha flor bonita Minha flor bonita Minha flor bonita Minha linda flor Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você está atrás do trio Um beijo em você eu quero dar Saudade Eu Muito louco, apaixonado por você Pula aí, pula aí É pena É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Eu tô em neves Vai, vai, vai Um céu sem estrelas Uma praia sem mar Uma voz sem carinho Uma sem barra Uma voz sem festa Um jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe do seu amor Vou me enganar o coração E como viver a minha vida Não dá mais pra segurar É pra sair Do céu Pula E não dá Pra ficar Ficado, já vou ver Estou ficando louco E não dá Pra ficar Sem te ver Meu pai Nabucu Eu amo você Estrada sem rumo Saudade sem dor Bebê sem novela Arco-íris sem dor Pede sem nada Era um sem calor É assim que eu me sinto Joga a mão em cima Vou me enganar o coração Não ligar Nesse amor Como viver a minha vida Não dá mais pra segurar Pula sai do céu E não dá Não dá Pra ficar Sem te ver Estou ficando louco E não dá Não dá Pra ficar Sem te ver Eu amo você E não dá Não dá Não dá Eu amo você E não dá Não dá Uou, uou, uou Não para não, Jucatinho Sai do chão Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana da fé E o planeta Deus Vigiremos nós dois na casa de Noé Mas olha bem, meu amor É o final da missão e até que eu Sua dão e você será Juga bem O nosso amor Além do infinito eu vou no ar Só, hoje o dia eu vou no ar E voando vem alto E abraça pelo espaço de um instante E cobre com seu corpo imitar A força pra mim E pelo espaço de um instante O final não é nada mais Do céu azul pra gente voar Os caiados Grupo caiado O Madagascar Toda a terra Reduzida a nada A nada mais A minha vida é um flash De controles e botões antiatômicos Mas olha bem, meu amor É o final da audicência e até né O Adão e você será Sai do chão É pra quem era Eva Eva O nosso amor Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me abrindo com seu corpo imitar A força pra mim E a pequena Eva Eva O nosso amor Eva Além do infinito eu vou voar Só, hoje o dia eu vou no ar E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com seu corpo imitar A força pra mim Minha pequena Eva 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 Uma das canções mais lindas do Kiko Chikabana pra você Você, 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 você A jamão! Você estava perto do prazer Ao menos para mim Mas se o vento quiser te levar Você sabe o seu lugar Você, 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 você Se sentir, diz que não foi um erro Eu te amara assim Outra noite eu tive um sonho bom Navegava com você Fantasia, o que restou em mim E agora eu sei que você se for Mas o terceiro ainda está no ar Acredite em mim Gente, diz que não foi um erro Eu te amara assim Outra noite eu tive um sonho bom Navegava com você Outra noite eu tive um sonho bom Navegava com você É só um do Kiko Chikabana Viaja amor Tem mais uma nostalgia aqui Pra gente recordar, porque recordar é viver Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Toda ficha, na minha lista, agora não tem pra ninguém Não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez E quem ama tá do que me pique Se me ama desse jeito, que fez amor pra alguém Não merece o meu respeito e você sabe que te deu Já nem sei se me fez tão bem Pega o celular, uma mensagem que mandei Afazenar Vou esperar Me quer esconder Me quer cobrar Vou aceitar Vou brigar Vou atender Tá no orelhão Só de escada Não finge que já me esqueceu Sabe de qual Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega-pega Diz aonde você está Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo essa brincada Vou já manter mensagem pra mim Eu passo um ano sem ficar Vou ligar com o abraço Vou ligar pro meu celular Só mandar algum sinal de mim Isso vai mudar Vou ligar pro meu celular Só mandar algum sinal de mim Ohô, 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 ohô Ohô, ohô, ohô Oh, ohô Tá ser tratado, Peixote Ohô, ohô, ohô Fala de amor, nunca é demais A gente se declara, sem vergonha na cara O amor não tem vaidade, te amo sim O meu amor é todo seu, você é minha vida Meu peito sem saída, não tire seus olhos Não confesso que chorei, sofri demais Quando você pensou em partir, mas o amor foi maior Você não se foi, eu te trouxe de volta Vem, vem, vem É Jucatinho Quando o sol se pôr Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós dois O nosso amor Você não sabe o quanto tempo é que esperar Meu pequeno talismã Ah, 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 o presente é demais Fique-se em cabana oficial Marca nós, marca nós Minha estrela da manhã Não vá, não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu Pois não há, não, 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 não há Pois não há, não, não, não há Alguém que te queira mais que eu E quando o meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal Tudo nosso amor Essa aqui deixa eu ver se vocês gostam, se vocês conhecem Eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida E nos teus olhos Se olhar Mesmo que passe toda a minha vida Sem me dar conta eu regresso, pare e penso E eu confesso, espero que perdão esteja sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero e te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí te digo, se for não volta Vem! Sete de setembro A sua amiga me ligou me dizendo Que você tava morando E eu confesso, eu só queria te ver Ficar com você pra te dizer Canta Jucati, canta Jucati E de malgadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Não existe amor Mesmo que passe toda a minha vida Não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Sigo cantando com a luz apagada Mesmo que passe toda a minha vida E nos teus olhos ainda existe amor Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Eu Liga pra mim Aonde está Liga, Pitu A razão Dessa triste solidão Aja Cachaça Sigo cantando com a luz apagada Liga, Pitu A razão Liga pra mim Aonde está Liga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Aja Cachaça Aja Cachaça Sigo cantando com a luz apagada 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 Ei, Jucatinho! Como pode ser, gostar de alguém Estava alguém, não sei se eu Tô desejando nós, gastando mais Vou se apostar, mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só em pedir eu me lembro Minha linda flor, meu jasmin, será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo eu volto atrás Tô entrega a ponto de estar sempre só Grupo Pitu, confesso É tanto Serviços eletrônicos, Jucatinho Sem você Mas pode sim ser Se amado, tudo acontecer Eu quero dançar com você Eu quero dançar com você Eu quero dançar com você Dançar com você Eu quero dançar com você Dançar com você Abraça a torcida do Náutico, do Esporte e do Santa Cruz E eu queria agradecer por esse carinho imenso, maravilhoso A todos vocês, Jucatinho Pernambuco Aqui de Neves Isso tudo aqui não estaria acontecendo Se não tivesse o consentimento Do nosso Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Então nós vamos cantar e agradecer a Deus por esse momento Maravilhoso que estamos compartilhando Hoje aqui Na festa de Nossa Senhora das Neves E Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Fale com Deus Deus te trouxe aqui Para aliviar Os meus sofrimentos Ele é o autor da fé Pois princípio é o fim De todo ser Acabamos cantar e agradecer a Deus E uma só voz, vem E aí Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites na zoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar O mundo pode até Querer ver você pra baixo Mas Deus só quer ver Você feliz Deus só quer ver você Sorrir Bate palmas Jesus Agradece a Deus Porque sem Deus A gente não é nada E nem chega em lugar nenhum Obrigado Jucatia Obrigado meu povo É Chicabana Meu rei Com essa energia maravilhosa Do meu povo Pernambucano Quero ver Abraço amigo Abraço amigo Abraço amigo Abraço amigo Um Um Estes Diz Diz Me pá Tiro o pé Para o chão Eu estou em Jucatia Amor e saudade de você Me ensina a perceber Os segredos desse amor Me queima Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo é você que vai virar O meu mundo Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não E pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Tira o pé do chão Amor Vem direto pros meus braços Quero ver o César Márcio Vem voando pra viver Vem voando pro meu ninho Hoje ninguém vive sozinho não Eu não vivo sem você Vem � fox O senhor do Itaú do Peixoto Prefeitura Municipal de Jucatia Não para, não para, não para Chicabana, meu rei Pra te espiar Eu dou a volta no teu mundo Teu mundo, seu rumo é Pra te encontrar Eu dou a volta no teu mundo Seu muro sai do jogo Faço o que quiser de brincadeira Carrossel no céu e selva branca E na seca de estrela E eu pulo pro teu mundo O que não dizer posso derreter Moraninho do caprinho Pula, pula, pula E quanto mais que eu te quero Quanto mais desejo Quanto mais desejo de amor É a chique da bola, meu rei É pra sair do chão E eu queria ser uma abelha Pra posar na sua boca Mas já vou Vem! Fazer suzum na cama O gênero se sentou Mas já vou Mas já vou Na comédia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Mas já vou Mas já vou E já vou Pra plantar E já vou Pra sorrir E já vou E já vou Pra viver E já vou Seja vou Anjo do céu Eu queria ser uma abelha Pra posar na sua boca Mas já vou Anjo do céu Fazer suzum na cama E gemer sem sentir dor Anjo do céu Anjo do céu Na comédia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Anjo do céu Anjo do céu Pois batuqueira batuqueira Cantador é cantador Anjo do céu Anjo do céu E já vou Seja vou Seja vou Anjo do céu Eu queria ser uma abelha Pra posar na sua boca Mas já vou As vezes uso na cama De gemer sem sentir dor Mas já vou Na comédia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Mas já vou Mas batuqueira batuqueira O cantador é cantador Haja amor Haja amor Haja amor Pra plantar E haja amor Pra sorrir E haja amor Pra viver E haja amor Seja vou Anjo do céu Cadê o vidinho da galé? Deixa eu ver se vocês lembram aqui Tava tudo muito bom Pra acreditar Que era sério Essa paixão E uma hora pra outra Você mudou Mudou meu coração Não dá mais Pra aceitar Você é Me volar Ao mesmo tempo Você morde Depois minha sobra Você pegou As minhas malas E mei duas pra fora Eu deixei Me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia Da se larga Tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo passão E tava tudo muito bom Pra acreditar Que era sério Essa paixão E de uma hora pra outra Você mudou Mudou meu coração Não dá mais Pra aceitar Você é Me volar Ao mesmo tempo Você morde Depois minha sobra Você pegou As minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego Apaixonado Eu tava me perdendo Deixa o povo cantar assim É verdade Você é maluca Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É o som do Kiko Chikapara Esta de Nossa Senhora das Neves Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que eu seja um cara foda de peça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorrir Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Vem, vem, vem Tomara que eles ainda venham te achar Lá na torre eu sonhei você, sonhou noivar Já chamou contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Pra aquele restaurante cá Deixa eu te dar um aviso Ou vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Ou vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Com que gol É Chicabana, meu rei Essa aqui é pra quem tá bebendo Encher o copo de verdade Não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi o ser de outra A parte dessa culpa é dela Que me dou pra mim A pior parte vai ser minha Que não resiste Isso aí A parte dessa culpa é dela Que me dou pra mim A pior parte vai ser minha Que não resiste Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Diz aí O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Pois eu sei de outra A parte dessa culpa é dela Que me dou pra mim A pior parte vai ser minha Que não resiste A parte dessa culpa é dela Que me dou pra mim A pior parte vai ser minha Que não resiste Nem como resistir ao amor Ai meu Deus Essa aqui é pra gente agradecer Mais uma Pra gente agradecer a Deus Por esse momento sensacional Um abraço Meu parceiro Fiel Gravações Galeguinho do Camarim Ativa Autoproteção Veicular Eclésio Ejunil Os organizadores do evento Simbora Babudão Tá chorando porque Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais se esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele tá cuidando Bebê Lembra de onde você veio E você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde eu colocar a mão Vem, ganjou Não chora Lembra da gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Vem! Lembra de onde você veio E onde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde eu colocar a mão E onde eu colocar a mão Eu vou abrir Eu vou levantar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar E hoje eu tava lembrando de tudo o que foi Sabemos das nossas loucuras de amor Mas o tempo foi passando Cada um foi para um lado Parece que o canto acabou Depois de tanto tempo A gente separa Hoje eu pensei muito em você Pensei em te ligar Mas eu quis em convaltar Eu tenho algo pra te dizer Não sei se você sente Mas vem me perguntar Eu tenho uma vontade louca de ter você Preciso te encontrar Precisamos conversar Vem cara a cara O que pode acontecer Recaídas de amor É lembrar os velhos tempos E recordar tudo o que foi De amor Nós tivemos que sempre roda Recaídas de amor É lembrar os velhos tempos E recordar tudo o que foi E recordar tudo o que foi Acho que eu que não toquei ela tanto Pra entrar nos corações das pessoas De verdade Mas quem é Chica Baneiro de verdade Conhece essa aqui Quero pra mim Você é tudo o que eu preciso A noite ao dormir É sempre com você que é o sonho Eu não sei como nasceu Esse amor só sempre está dentro de mim Morando em mim É tão bom que sentir Você me leva à loucura Quando a gente faz amor Nossos corpos se misturam Então você diz seu calor É lindo Gostoso É tão bom O amor da gente Gostoso É tão bom O amor que a gente faz Ah, só quero te amar Eu sou só teu O meu amor é todo seu Ah, só quero te amar Eu sou só teu O meu amor é todo seu Meu amor Meu amor é todo seu É todo seu de imagem Meu amor Meu amor é todo seu É todo seu de imagem O meu amor é todo ser Pega a mãozinha pra cima, Jogatinho, canta junto Obrigado, obrigado, gente, que Deus abençoe Obrigado, meu Jogatinho Canta junto, canta junto, canta junto O que todos querem Você é o que eu quero Eu não estou nem a rapaz, eu não sou assim Tudo se rompam, eu não sei pra você Dizem que eu não peço, amor, confusão Querem se parar, amado o nosso amor Abre o coração, solta a voz, vem Obrigado, Jogatinho E tira você de mim Obrigado, minha linda, vem E não importa o que vai dizer Eu quero só você Pega a mão! Eu quero só você Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, Jucati Obrigado, meu Pernambu É Chica, mano, meu rei Tchau, gente! Obrigado, Jucati Obrigado, Jucati Obrigado, Jucati Obrigado, Jucati